Olá, a pergunta de hoje foi, posso fazer uma carga imediata? Primeiro, precisamos entender o que quer dizer carga imediata. É a colocação do implante com a prótese no mesmo dia, no mesmo momento da colocação do implante. Mas existe uma lei básica na implantodontia. Todos os livros científicos falam sobre ela. O implante tem que ter fixação primária. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando instalamos o implante, ele tem que estar bem fixo no osso, firme e estável. Mas para ele receber carga mastigatória, ele precisa ter um mínimo de fixação que calculamos com uma ferramenta muito simples, que é um torquímetro. Ele mede a força que estamos inserindo o implante no osso. De acordo com os estudos científicos, e um em particular que se chama análise de elemento finito... Bonito o nome, né? Pois é, esta análise avalia o estresse que o implante e a prótese recebem durante a mastigação. Outro item que deve ser avaliado é o comprimento do implante. Quanto mais longo o implante, maior a estabilidade dá ao conjunto implante e prótese. Também avaliamos o porte estrutural maxilar do paciente e a força que ele coloca para mastigar o alimento. Concorda comigo que quanto mais força o paciente tem para mastigar, mais o implante sente esta força, esse estresse? Então, quando pensamos nisso, temos que avaliar a estabilidade inicial do implante, seu comprimento, perfil muscular do paciente, entre outros pontos. Se for possível colocar um implante que seja longo o suficiente, com uma ancoragem acima de 40 N de força, e o tipo de prótese que será colocada, é possível fazer a tal carga imediata sim. Nesses casos, você sabia que o comportamento ósseo melhora mais e rapidamente? A cicatrização do osso ao redor do implante acaba sendo até melhor. Por isso, a importância de uma avaliação clínica para um implante odontista, para saber se você pode ou não receber a carga imediata. Gostou desse vídeo? Tem dúvidas ainda? Vem nos visitar e podemos te responder esta e outras perguntas para o seu tratamento. Um grande abraço!